TPMers! Mais um vídeo experimentando, me adorei nessa posição de jurada, achei super legal. E hoje eu vou contar pra vocês, vou tirar na prova se os doces da Carlos Bakery aqui de São Paulo, do Bud de Balastra, são realmente bons ou não. A gente foi na loja do Bud, que fica aqui nos jardins em São Paulo, e pedimos os seis doces que mais saem da loja, e ela me deu esses seis doces bem diferentes entre si. Então aqui a gente tem canole, bomba, bolo de cenoura com brigadeiro, o lobster deles, que é super famoso. E eu vou contar pra vocês se é bom ou não. Então primeiro que é o clássico do Bud, que é um canole, dentro é um creme de ricota, bem clássico italiano mesmo, com gotinhas de chocolate. Eu vou contar pra vocês se isso é bom ou não. Vou quebrar aqui no meu prato e vou falar. Então o ideal é a casquinha do canole estar extremamente crocante, sim, ela está, ela fez até um barulho. E esse recheio não ser nem um pouco enjoativo, vamos ver se tá gostosa essa casquinha. Muito boa. Fininha, crocante. A massa do canole, pra quem não sabe, ela é frita, então ela tá muito bem fritinha. Agora eu vou experimentar esse creme de ricota sozinho. Gostoso. Não é muito enjoativo. Tem o sabor presente da baunilha, da ricota, não tem aquele gosto só de ricota também, tá muito bom. E dentro tem pedacinhos de chocolate, vamos ver. Tá muito bom. Mas eu fui pra Itália, eu e o Vitor, e a gente comeu canoles de fato muito inesquecível. Está muito bom. Pra mim é um doce que tá perfeitinho, muito bem elaborado, os sabores estão super complementares. Mas não é o menor canole que eu já comi na minha vida. Eu dou nota 8. O próximo, que não é um clássico dele, mas eu acabei de fazer, eu falei, eu olhei e falei, caraca. Eu preciso experimentar, eu quero ver a diferença. Que é essa eclair de frutas vermelhas, muito linda. Achei muito linda, olha que fofinha, rosa. Eu podia colocar no meu armário, assim, na minha penteadeira, o que você acha? Fofa. Até combina com a minha roupa. Primeiro que eu gostei muito dela, tá? Da apresentação dela, achei super linda essa cor dessa glaçagem. Ela é furada no bumbum, que é a forma que eu aprendi, e eu acredito que seja a forma correta, que é muito legal. Vamos ver se ela tá recheada? Essa é a parte. Tcharam! Se tá recheada ou não. Muito recheada! Arrasaram, hein? Patachua assada corretamente, super linda. Tem até esse vacuzinho no meio, que é perfeito. Eu vou experimentar primeiro esse creme. Nossa, muito bom. Caraca. Tem até pedacinhos da fruta. Nossa, gente. Calma que eu vou experimentar ela inteira agora. Nossa, muito bom. Nossa. Acho que assim, quem gosta de um doce, não muito doce, a pessoa sobreviveria a minha, porque não tem essa glaçagem de açúcar por cima. Esse é quase açúcar puro. Mas tá muito gostoso. Tá derretendo a glaçagem na boca também. Tá muito bem construidinha. Tá extremamente recheada. É um recheio super aveludado também. Quando você come, ele derrete na boca. Cara, tá muito, muito, muito boa. Pra mim é 10. Agora um bolo de cenoura com brigadeiro. O Bud, pra quem não sabe, ele é americano. Então, acho que provavelmente os brasileiros colocaram isso na loja dele. Eu vou experimentar primeiro o brigadeiro. Eu sou perita em brigadeiro. Isso eu sou mesmo. Vamos ver. Tá muito gostoso. Muito gostoso. Provavelmente é um brigadeiro feito com leite. Ele tá muito cremoso. Foi feito também com chocolate, então é mais pra um brigadeiro gourmet. Então, provavelmente tem um chocolate de extrema qualidade. Tá muito gostoso. Agora, óbvio, tudo junto, né? Eu gostei primeiro porque é tipo uma verrinha. Então, ele é colocado num copinho. Dá pra ver exatamente as camadas. Então, dá pra ver que tem bastante camadas de brigadeiro também. Tá muito bom. Tô só vendo aqui porque, geralmente, ou o bolo de cenoura, ele embatumou, ele não fica muito gostoso. Ou ele fica assim. Eu tava em dúvida se ele tava embatumado ou se ele estava molhado por conta do brigadeiro. Ele tá molhado, ele não tá embatumado. É uma sobremesa mais doce. Ela é bem doce, na verdade. Pra mim é nota 9. Eu achei que não é o melhor bolo de brigadeiro com cenoura que eu já comi, mas é muito bom. O lobster aqui, o que a gente tem, que é um dos clássicos da loja do Bud, é uma massa folhada. Então, você vê que ela tem várias camadinhas, por isso que eles colocaram o nome lobster, eu tava lendo. Que nem ela gosta. Eu tô experimentando a massa folhada. Muito boa. E aqui dentro é um creme francês com brigadeiro. Bom, bem gostoso. Vamos ver dentro. Está bem recheadinho. Nossa, hello, tá? Vamos experimentar agora, comer ele inteiro. O creme tá perfeito. Muito bom. Sentaria, eu achei um filme e comeria esse creme. É muito bom. Mas eu achei essa massa dura. Muito dura. Olha, eu não sei se é de fato uma massa que foi feita há dias atrás ou não, mas ela não tá fresca. É muito difícil essa produção diária. Não tem uma loja, mas eu já trabalhei em uma. Então, eu sei que essa produção diária é super complicada. Geralmente, se faz em um ou dois dias. Então, eu não sei quando ela foi feita, mas ela não tá muito fresca. Mas esse creme é maravilhoso. Então, pra mim, a nota é 7 desse lobster. Agora, a gente vai pro Red Velvet, que é um clássico americano. Eles são apaixonados, eu também sou. Que é uma massa de cacau. Ou ela é tingida com corante natural de beterraba, que eu adoro. Não tenham preconceitos. Ou ela é feita com corante artificial, que nem eu vi no site que era feito com corante artificial. Aqui em cima é um creme de cream cheese. Vamos ver? Gostoso. E aqui dentro também ela é... Tem um recheiozinho de cream cheese. Mas eu achei muito pouco recheio, gente. Vocês colocaram muito recheio em outras coisas aqui, eu achei que faltou um pouquinho. Gostoso, mas nada demais. Gostei. Deixei simples, não senti muito o gosto do bolo. Ele vem agora, depois que você come o cream cheese. O cream cheese, ele aparece muito mais. Achei ok. Achei nada demais. Doce 7 também pra esse. O último agora, que é um clássico italiano. Tiramisu, justo comigo, que aprendi a fazer na Itália. Primeira crítica, super crítica. Isso aqui está mole. Essa bolacha de champanhe é muito mole. Acredito que eles tenham feito mesmo, mas como eu falei pra vocês, essa produção é muito difícil, né? Fica exposto. Tá mole. Mas vamos ver, as camadas estão super lindas. O chocolate, o creme. Agora eu já vou por tudo na boca. Hum, tá muito bom. Não tá bom? Isso aqui tá tipo Itália, você vai chorar. Ele é um creme de mascarpone extremamente airável, é como se fosse uma mousse. E fizeram extremamente bem. Acho que o grande pecado dessa sobremesa é essa bolacha mole, ó. Tá molinha, ó. Pra mim é 9,5. Dá pra sentir até o gozo da marsala. Hum! Ai, quero voltar pra Itália. Acabei de experimentar os seis doces clássicos do Bud. De uma forma geral, posso dizer que foi uma experiência muito positiva. Eu já tinha ido lá, não tinha comido alguns desses. Mas são doces muito bem feitos, muito bem pensados. Então, eu recomendo sim que vocês vão até a loja, comem alguma coisinha. Não é uma loja muito barata, mas vale a pena. Acho que pela visita é pra experimentar algum desses docinhos. E, gente, eu tô amando esse quadro de paixão. Já tô pensando em vários outros lugares que eu quero mostrar pra vocês se são bons ou não. Então, comenta aqui embaixo pra me dar algumas dicas. E a gente vê amanhã. Beijo!